A prática simples de andar descalço não proporciona somente uma sensação de liberdade e prazer. Muito além disso, o sigelo ato pode te trazer diversos benefícios para a sua saúde mental e física. Eu sou a Ana Julissa Ekelberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e mesmo em um mundo repleto de calçados modernos e confortáveis, deixar os pés livres proporciona uma conexão direta com a terra, trazendo vantagens surpreendentes. Então fique por aqui, pois neste vídeo eu te conto mais sobre isso. O primeiro benefício de colocar os pés no chão é o fortalecimento muscular. Quando você caminha descalço, seus pés precisam se adaptar a diferentes superfícies, o que estimula o uso de uma variedade de músculos. Isso fortalece esses tecidos dos pés, tornozelos e pernas, ajudando a melhorar a estabilidade e prevenir lesões. Outro benefício é que a ação promove uma postura mais natural, pois permite que os pés espalhem e se ajustem de acordo com o terreno. Isso ajuda a alinhar a coluna vertebral e a distribuir o peso corporal de forma mais equilibrada, reduzindo a tensão dos músculos e articulações. Além disso, a pressão exercida nos pés ao caminhar descalço ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Isso quer dizer que mais oxigênio e nutrientes são entregues para as células do corpo. Então fica a dica. O contato direto com a terra pode ter um efeito calmante e relaxante sobre o corpo e a mente. Ou seja, andar descalço ao ar livre, especialmente em áreas naturais como praia ou campo, pode ajudar a reduzir o estresse e promover uma sensação de bem-estar. Para completar, quando você anda descalço, seus pés entram em contato com diferentes texturas e temperaturas. Isso estimula os receptores sensoriais nos pés, aumentando a consciência de percepção e melhorando o equilíbrio. Por fim, algumas pesquisas sugerem que andar descalço, principalmente ao ar livre, pode aumentar a exposição a micro-organismos benéficos presentes no solo. Isso pode ajudar o fortalecimento do sistema imunológico, tornando nós mais resistentes a doenças e infecções. Me conta aí, você gosta de andar descalço? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de encaminhar esse vídeo para os seus amigos que precisam saber dessas vantagens. Sempre acompanhe o Portal Cis aqui no YouTube, em nosso site e nas redes sociais. Nos vemos em breve!